Música E galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer aqui para vocês, ó Abertura de cupons da feira, certo? E aí, mano, qual nível da feira aí? Level 1, fase da feira level 1, level 2 Tá na terceira fase da feira, e aí, galera, vai pegar aí a premiação Vai pegar qual aí, ó? Essa daqui, porta-tralhas, vai pegar o caixa de eletrônicos Ou já tá aí na reta final do tanque de combustível, né, galera? Beleza? Hoje ali, deixa eu já pegar aqui e posicionar, mostrar para vocês aí, ó Uns 23 bilhetinhos aí para a gente poder estar abrindo E uma dica extraordinária, tá? O pessoal pergunta na live Deixa eu abaixar um pouco aqui, os caras estão tocando o somzão ali, ó Né? A galera está comentando aí na live Se vale a pena estar abrindo este cupom, tá? A dica principal aqui, galera Eu vou até mostrar para você na outra conta do zero ali, ó Conforme você vai evoluindo aqui, tá? Você vai ganhando alguns benefícios, tá? Beleza? Por exemplo, aqui está abrindo um cupom, tá? Vai aumentando o nível da feira e as recompensas desses bilhetes Vou mostrar aí na conta do zero ali O que que aumenta, né? Então, o que eu aconselho você a fazer, galera Estou gravando este vídeo aqui, ó Falta sete dias, tá? Não precisa estar abrindo agora, não Vai guardando estes bilhetes Vai evoluindo o máximo que você puder Como esta feira vai voltar, eu vou guardar estes bilhetes aqui, tá? E vou estar utilizando um pouco Utiliza um pouco Pega aí, tem um bug para mudar as recompensas aqui da feira Está na playlist aí da feirinha, tá? Vou ver se eu faço aqui também para vocês Então vamos lá Olha aí, ó Primeira Primeira Eita nóis Primeira abertura aí É, dos cuponzinhos da feira, tá? Já veio de carizeira É, barra titânio Entre outras coisas, né? Vamos lá Segundo cupom, galera Olha lá, ó Quatro, cara Placa É, de aço aí Uma minigun Tá? Entre outras coisas aí também Vamos continuar, galera Será que vem a arma da Genesis? Olha aí, olha aí, ó Oito Oito barras de aço agora, hein? Olha aí Botijão aí Olha aí para quem está querendo montar o ATV, hein, galera? Será que vem mais alguma peça? Aí, ó Ah, meu Deus, viu? Mais um, ó Dois Dois Certo? Minius E por enquanto aí Nada de interessante também Mais uma arma Ó, ficou certinho as armas ali Certo, velho As armas ficou legal Olha aí Arma da Genesis, tá? Vem uma protetora Também vem o polímero de carbono E olha aí A fibra de vidro Para quem precisa aí De fibra de vidro, né? Bastante aí Dá uma cataninha ali Marota E aí, e aí Vamos continuar essa abertura aí Tem que tomar cuidado Porque Ah, não veio a arma Dessa vez, tá? É, tem que tomar cuidado Porque Quando lota aqui A caixa, tá? Ela não vai para as mensagens Não, galera Você perde É Ou vai para as mensagens Sei lá, né, galera? Beleza? Vamos lá Cadê mais uma Dezesseis Mais uma escarzeira Bloquezinha Peças originais Polímeros Também Agora já tem doze, né? É... E mais algumas coisas Juntaram aqui, ó Três, tá? Olha aí Vamos abrir mais um, hein, galera? Vamos abrir Todos esses cupons Mais uma minigun Mais uma minigun E, hein, velho? Olha isso, hein, galera? Placa Até chumbo Tá? Vamos abrir mais Vai Opa Que agora tá pinto Tá pinto Mais uma escarzeira, hein, galera? Polímero ali Três botijões Tá? Já vamos Depois a gente vai atualizar Isso daqui, ó Colocar ali em arrumar, né? Beleza? Abre de uma em uma Para a gente ter a ciência Do que tá recebendo aí, né? Olha aí, ó Certo? E aí, mano? Será que vai vir um ultimato? Um lança-granatas? Hã? Hã? AK-47 Ali, M-16 Olha lá Já cantou já, hein? Certo? Ó, isso aqui tá vindo bastante Putijão do gás aí É que isso daí também não é fácil Eu queria mesmo que vesse Ó, transmissão Engrenagem, transmissão, ó Engrenagem aí, tá? VSS Pletinhos aí Agora que não tem o Bug das tampinhas, né? Esse aqui é uma ótima Ô, tábua de frejo Começou a aparecer, garoto Vamos lá, mais uma Vamos abrir agora Um monte de pilhetes, galera Ó, um monte de pilhetes Será? 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 Olha lá Cinco Tá Eita, pega Olha aí Cê tá pega Bateria de carro Apareceu, galera Certo? Placa de jumbo Pólvora Minigun Olha aí Tijolo também Tá? Vou abrir mais aí Vai lá Receba aí, ô Nedson Esses pilhetes, garoto Olha só que maravilha Agora sim Veio um ultimato Finalmente Então, olha aí Ultimato Tá? Será que vem lança? Nessas três aí A gente tem chance Que pegaram esse lance Que pegaram esse lance Ó, tá difícil Será que vem? Olha aí, galera Então, totalizando aí Tudo que a gente conseguiu aí Tá? De recompensas Ó, oito Três Olha a arma da Gênesis aí, ó Vamos atualizar isso daqui, ó Olha aí, galera Olha o tanto de arma Tá? Tanto de arma que veio aí Tá? Bloquezinha Catana Agora vamos passar por aqui Olha isso Bateria Também veio ali o botijão Vidro Pra caramba, né, velho? Então temos todas Todas essas recompensas aí Maravilhosas, tá? E como tá trocando Essas recompensas aqui, galera Deixa eu... Vou fechar o jogo aqui E realizar a colagem de pasta Eu vou mostrar Vou mostrar minha outra conta aqui também Pra você ver lá Que eu tô no nível Pra poder tá evoluindo ali A bancada Vamos lá Certo, galera Que eu estou na conta do Zero Ó, tenho cinco horas Pra fazer o evento aqui Também depois Eu ainda não fiz, tá? Olha isso daqui, ó Que eu tava falando pra vocês Melhoria do... Do... Estante de prêmios, tá? Então... Tá vendo? Eu tô no level... 23, né? A gente ligou ali, ó Vamos pegar isso daqui Olha lá Então vai melhorando, ó Vai pegando bilhetes Deixa eu ver se vai aparecer outro Ó, vem uma transmissão O garoto Tá próximo Olha que legal, hein? Beleza? Então é isso Essa parte aqui Certo, ó Deixa eu ver se eu tenho uma coisa Que eu guardei, ó Então o cupom aí, galera Você só vai estar utilizando Conforme você vai pegando Isso daqui Pode botar na primeira fase Da feira Eu não acho... Tem um banquiseira Vamos fazer um banquiseira agora Pra ver se vai mudar os itens lá Vamos lá Beleza, galera? Voltei aqui para a... A outra conta Ó, meus pedidos Você pode ver que eles voltaram Certo? Deixa eu não gastar essa arma aqui, não É... Vou entrar aqui na... No canteiro de calcários mesmo E a gente vai abrir aí Um baú E retirar os itens de dentro dele Tá? Banquiseira ele funciona dessa forma Vamos testar se ele vai estar funcionando aí Certo? Tem que não falei Tem o vídeo aí Só ensinando o banquiseira Mas basicamente é isso aqui Que a gente está fazendo Tá? Abre lá o cupom Tá? Abre o cupom na feira É... Verifica o item que veio Beleza? Se você gostar desse item Você fica Se você não gostar desse item Você fecha o jogo completamente Realiza a colagem de pasta, né? Ou desinstala o jogo Pra quem joga aí no iPhone Né? E... Volta ali no... No canteiro, né? Vai no canteiro ali Pega os itens do... Do baú ali dentro do canteiro Beleza? Aí você volta aqui, galera E abre ali os cupons de novo Beleza? Olha aí Vamos ver o que vai vir na primeira premiação agora Olha aí Então já... Nossa! Caraca, meu Deus Onde é isso? Entendeu? Entendeu? Entendeu agora? Beleza, galera? Ó... Sim, galera Ha, ha Veio lançar granadas, galera Nossa... Mano, se você não tinha deixado o like Que assistiu até agora O vídeo Cara Considere deixar o likezão aí Beleza? Que a gente conseguiu uma coisa muito... Eu acho que vou até ficar com esses... Beleza isso aqui já Tá? Tá bom Ah, depois do enxerter Você vai ficar, né? Dark Opa! Olha o enxerter Você vê o que vem ali agora Ah, não Ah, não Ah, não Olha isso, cara Não, não Não, não Perfeito Tá? Peguei, galera Peguei, peguei Peguei É meu Beleza? Então viram aí como é que... Aí você faz de um por um Né? Você viu que eu abri todos ali Mas olha aí, cobre, caralho Mas a gente lança Não, já fiquei Olha, quatro material eletrônico Chumbo, carvalho Também refinado Valeu, Nian É Nédson, né? Nédson Valeu, Nédson Você é da hora Tá bom, galera? Então é esse daí, ó Tá? É esse que eu põe quiser aí Pra você Olha, eu não tinha cuidado Isso daqui Eu tinha que fazer isso daqui Beleza? É... Se você assistiu até aqui, galera Comenta a frase aí, ó Last Day é sucesso Comenta aí, galera Last Day é sucesso Se você for a primeira pessoa a comentar Eu vou fixar o seu comentário no vídeo Vou deixar um coração E vou responder você aí Tá? Se você não for o primeiro Não tem problema Eu também vou te deixar o coração Só que o seu comentário não ficará fixado, né, galera? Verifica aí a opção do hype também, hein? Beleza? Quando você deixar o like Aí aparece a opção do hype Deixa o hype no vídeo pra fortalecer E se quiser mandar um print pra mim aí Do recap semanal do hype aí Eu fiz um short aí Mostrando a galera me mandando aí Tá? Se você quiser um vídeo aí também É só me mandar aí No PV Toda semana eu tô atualizando aí Os tops Valeu Grande abraço E... Fui! Ah! Grande salve aí, tá galera Tava esquecendo aqui, ó O pessoal já tava até indo embora, né, ó Membro da Ark Parceira aí, ó Fábio Santos Alessandro Farias Fazer um vídeo da hora aí também Sobre os membros do canal Tchau, a coragem Tchau, a coragem Tchau, a coragem